A redação do Enem sempre dá o que falar e o tema deste ano foi debatido na Escola de Formação de Professores. Aprender foi um desafio grande para o Jamie. Ele lembra que sua trajetória teve muitos entraves. Eu tinha um intérprete, mas assim, eu sentia alguma dificuldade, eu percebi a dificuldade entre os colegas, a falta de contato com os colegas, né? Essa dificuldade de interagir, por exemplo, tinha um professor que tinha um filho surdo e a gente conseguia interagir com esse professor. Isso foi assim no primeiro período, mas eu não conseguia interagir com outras pessoas. E aí depois, quando eu cheguei no final, eu percebi que a gente poderia interagir e se tornar muito amigos. Hoje formado em Engenharia da Computação pela PUC Goiás, disse ter ficado surpreso com o tema da redação do Enem deste ano, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. No passado, esse tema do Enem foram diversos, né? E agora falando sobre surdos, né? Isso é muito importante, isso é de interesse, né? Que a gente possa mostrar a cultura, a identidade, conhecer a cultura e a identidade dos surdos e poder falar sobre isso no tema de redação, né? O tema da redação surpreendeu participantes do Enem de 2017 e voltou à tona durante um debate promovido pelo curso de letras da PUC Goiás. No caso das pessoas surdas, uma das preparações que nós exigimos é o aprendizado da língua, que é a língua brasileira de sinais, no caso a Libras. Então trazer essa discussão justamente para o ensino superior, porque é aqui no ensino superior que nós preparamos os profissionais, nós preparamos professores para atender essas pessoas. No Brasil existem cerca de 9 milhões de surdos. 15 mil pessoas estão na região centro-oeste. Um número expressivo e que mostra a necessidade de uma preparação melhor dos novos professores, já que são eles quem primeiro fazem a inclusão social dessas pessoas. A lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, reconheceu as Libras como a segunda língua oficial do Brasil. E um decreto publicado em 2005 tornou obrigatório o ensino de Libras para licenciaturas e fonoaudiologia. Mas esse é apenas o começo do trabalho, que vai além da sala de aula e do consultório. É um desafio, não só a educação, que já vem há algum tempo já nessa luta, mas é da sociedade, é da área da saúde, é da área da justiça, porque nós estamos formando cidadãos. Cidadãos que são surdos, com autonomia e que têm toda a sua particularidade atendida quando ele é recebido na sua própria língua. Cidadãos que são em seguida.